Um grupo de esquerda invadiu a área interna da Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta segunda-feira. Eles participavam de um protesto contra o projeto de lei que autoriza a realização de parcerias de empresas privadas para gestão administrativa de escolas da rede pública estadual. O projeto está na pauta da sessão desta segunda-feira. A polícia militar precisou intervir para conter a invasão. O uso de bombas de efeito moral e gás de pimenta se fez necessário. Silvio Navarro, enquanto eu trazia aqui a notícia, a gente está exibindo aqui as imagens. Bom, pessoal, é isso aí, né? A pergunta que não quer calar depois dessa agora é cadê o Mr. Chandão a mandar prender essas pessoas aí, né? Quantos anos? 17 anos a lei que ele criou agora, né? Porque isso aí é um atentado, segundo o Chandão, contra o estado da cracia do direito. É, segundo o Mr. Chandão, atentado contra a dona cracia do direito. E agora? Acabei, Mr. Chandão. Esses aí fizeram pior, hein? Esse grupo aí fez muito pior. Em comparação, porque lá não tinha ninguém no 8 de 1, né? Já tinha muita gente. Vamos ver o que o Mr. Chandão vai fazer depois dessa aí. Porque, pela lógica, tem que colocar todo mundo dentro de um ônibus aí, levar lá para o negócio e prender. Estamos exibindo aqui as imagens agora nesse momento da área aí da Assembleia Legislativa do Paraná. Uma enorme confusão. Agora é interessante, né, Silvio? Nós abrimos o programa hoje falando do PSOL entrando como ação judicializando o caso da criação, da implementação de escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. E agora trazemos aqui essa invasão da esquerda em relação a essa proposta aí de lei para autorizar a realização de parcerias de empresas privadas aí com escolas da rede pública estadual. De novo, a turma aí do contra num tema tão importante quanto é a educação para esse país. Bom, em primeiro lugar, lamentamos qualquer tipo de depredação, de invasão de prédio público, depredação e vandalismo contra patrimônio privado em qualquer lugar. Tanto faz o estado, em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e essas cenas lamentáveis do Paraná. Agora, eu poderia fazer o comentário só com perguntas. A primeira delas, essa turba violenta que invadiu e quebrou a Assembleia Legislativa do Paraná, pode ser chamada ou será chamada, por exemplo, pela imprensa tradicional de extrema-esquerda? Eles serão chamados de lulistas, como foi chamada aos manifestantes e também a turba violenta que se misturou a eles no 8 de janeiro de bolsonaristas? A segunda pergunta, essas cenas, que lembram muito janeiro de 2023, serão enquadradas em atentado violento ao Estado Democrático de Direito? Elas vão acarretar 17 anos de cadeia? Essas pessoas já foram presas, embarcadas em ônibus e colocadas num ginásio da Polícia Federal ou militar, tanto faz. Essas pessoas responderão a inquéritos sigilosos, utilizarão tornozeleiras eletrônicas, permanecerão presas sem direito a advogado. Pessoas, se tiver nesse meio aí, alguma criança será levada para um ginásio da polícia embarcada num ônibus? Depois, serão colocados em presídios sem remédios portadores de doenças crônicas, por exemplo? Sim ou não? Afinal, isso pode ser chamado de terrorismo, como foi chamado o ato do 8 de janeiro? Isso pode ser chamado de fascismo, como foi chamado o 8 de janeiro? Qual é a diferença entre essas cenas e as cenas do dia 8 de janeiro em relação à depredação de prédio público tumulto? Porque se essas pessoas forem devidamente identificadas como devem ser, responderem a um inquérito como devem responder, no foro adequado, e não na Suprema Corte da República, nem no STJ, responder no foro adequado. É a Assembleia Legislativa de um Estado. Se elas forem responder a um inquérito, se elas forem condenadas por tudo isso, elas vão ser condenadas pelo crime de depredação? Ou elas vão ser condenadas por uma série de crimes que imputam penas de 17 anos? Entre eles, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, abolição do Estado Democrático de Direito. Essa é a grande questão. Augusto, o Silvio elaborou um belo questionário para ser submetido ao Supremo. Disse tudo. Perfeito. Nada acrescentar. Adalberto Piotto, comentamos aqui sobre essa invasão aí no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Sede do Poder Legislativo no Paraná. Ou seja, um órgão que representa a democracia no Estado do Paraná. Daí eu me junto ao Silvio nesta pergunta singela. Haverá coerência? Porque nós somos contra aquelas decisões todas do Supremo. Não deixaríamos de ser agora. Só que a gente precisa ter, no mínimo, uma uniformidade jurídica no país. Até porque essa decisão que consideramos absurda do Supremo Tribunal Federal em levar aquelas pessoas do dia 8, nós não mudamos de ideia. Eu, particularmente, não mudei em nada da ideia. Aquilo tudo, como disse Augusto já várias vezes aqui, aquilo caminha, e deveria caminhar de forma mais célebre, para nulidade. Porque são todos abusos ali. São pessoas sem nenhuma prerrogativa de função, em que nada se parece com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, levando-se em conta, só apenas uma lógica de uniformidade na aplicação do direito no Brasil, no entendimento do direito. Aí eu vou me juntar ao Silvio aqui, que já fez uma explanação completa do caso. Essas pessoas, os depredadores, esses violentos, vândalos, que quebraram a entrada ali do prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é exatamente a sede do poder legislativo do Paraná, ou seja, uma das partes da democracia brasileira, da República Brasileira, no Estado do Paraná, elas vão ser julgadas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Eu, pessoalmente, espero que os juízes, no foro adequado, como já fez menção ao Silvio aqui, no foro adequado, e não é o Supremo, não é o STJ, não é Brasília, não, apenas que isso vá numa instância recursal, mas lá na frente, que sejam julgadas lá na primeira instância, que o juiz, obviamente, tem a lógica da proporcionalidade e da razoabilidade. Razoabilidade e proporcionalidade que o Supremo não teve no caso do dia 8. Eu não vou ser o incoerente aqui. Agora, eu quero perguntar se haverá coerência, porque daí a justiça não pode ser diferente para as pessoas. Aí também é uma afronta constitucional. A Constituição deixa muito claro. Somos todos iguais perante a lei. Essa preposição perante, que o Supremo, obviamente, talvez entenda de outra maneira, mas, enfim, a semântica, a lógica gramatical passam longe. Bom, se não leva em conta a Constituição, o que dirá a mera gramática da língua portuguesa? Inculta e bela, segundo o Láfio de Bilac. Mas vamos lá. Só queria enfatizar a pergunta relacionada com a imprensa. Eles serão qualificados de extremistas, lulistas de extrema esquerda? É isso. Veremos. Agora, 19 horas 13 minutinhos, em Brasil, protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei que instituiu as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. A legislação foi sancionada recentemente pelo governador Tarcísio de Freitas. Segundo o pedido, a lei agride a Constituição Federal por criar um novo modelo educacional ao atribuir aos policiais da reserva a elaboração de atividades extracurriculares. Para o partido, essa prerrogativa pertence exclusivamente à União. Os autores da ação também alegam que o programa agride a lei de diretrizes e base da educação e também os planos nacional e estadual de educação. Iniciamos a nossa rodada aqui de comentários, dando as boas-vindas a Adalberto Piotto. Muito boa noite. Casa cheia aqui em Oeste Sem Filtro. Hoje todos no estúdio sejam muito bem-vindos. Quero aproveitar e mandar um beijo para Ana Paula Renko. Essa semana está de folga. Teremos uma noite aqui com quatro comentaristas em Oeste Sem Filtro. Adalberto Piotto. Vamos lembrar aqui então que essa lei que estabeleceu as escolas cívico-militares foi aprovada pela LESP, Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, no último dia 21, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. A expectativa do governo é implementar entre 50 e 100 escolas no ano que vem, 2025. E agora a gente traz aqui então essa notícia da judicialização do caso, o PSOL levando a questão para o Supremo Tribunal Federal. Paula, boa noite. Silvio, Augusto, Cauti, a todos vocês que nos acompanham. É o que sobra para quem perde, por exemplo, na decisão da população e da democracia representativa no caso da Assembleia Legislativa. É simples assim, há um desespero porque a questão educacional do ponto de vista do plano educacional nacional, de determinações que vêm do Ministério da Educação, falam sobre currículo, base curricular. Essas escolas cívico-militares não afrontam em absolutamente nada a base nacional curricular. Não vão deixar de ensinar matemática, muito pelo contrário, vão fazer melhor. Não vão deixar de ensinar língua portuguesa, muito pelo contrário, vão fazer melhor. Essas escolas não ofendem em nada o que é o regramento básico nacional sobre esse currículo nacional. Esse é o fato. O que as escolas estão fazendo agora, e aí quando eu falo da vontade popular, é que tem fila para entrar nessas escolas. Então precisa perguntar para os pais o que eles acham disso. E os pais estão esperando essas escolas. Primeiramente, essas escolas vão onde as entidades, as escolas têm baixa nota média, ou seja, em que você tem um problema para resolver do ponto de vista de desempenho curricular, desempenho educacional daquela escola, e onde você tem problemas de violência escolar. Ou seja, onde você precisa impor disciplina, melhorar o ambiente, garantir segurança, segurança, sobretudo aos estudantes que estão lá, e também aos professores. Quantas vezes você já ouviu que professores não querem dar aulas em certas escolas porque temem a violência. A violência dos próprios alunos, inclusive. Não só, obviamente, da região. Ou seja, se você não ofende em nada, como de fato não ofende nem poderia fazê-lo, a grade nacional básica curricular, que é uma conquista nacional, e que você adiciona outros conhecimentos, você está vendo o Estado fazer mais com menos. Além do que, todo o pacto federativo foi, neste caso, por enquanto, obedecido. Ou seja, tem-se uma ideia, tem que passar pela Assembleia Legislativa, foi aprovada, sanção do governador, implementação. Se o Supremo, acaso, pensar nessa ideia de interferir numa decisão que é dos Estados porque não ofende, de novo, a base nacional curricular. Ninguém vai mexer no ensino de matemática e língua portuguesa, vai fazê-lo melhor. Aí a gente está ofendendo o pacto federativo, que é constitucional. A República Federativa do Brasil, em que pese o fato do pacto federativo brasileiro, ser muito capenga, está escrito na Constituição. Ou a gente rasga a Constituição de vez, e o Supremo fazer isso seria, de novo, uma afronta, o que tem sido zeiro e vizeiro por parte do Supremo, mas, enfim, a gente tem que preservar o que está na Constituição. O pacto federativo garante essa autonomia para os Estados. Não de mexer, de novo, eu vou insistir neste ponto, ninguém está alterando a base nacional curricular. Está ampliando com novos conhecimentos e uma nova gestão, diante de uma situação educacional no Brasil que hoje é delicada. E qualquer iniciativa que melhore, sobretudo com aprovação pela Assembleia, é mais que isso, desejo dos pais que fazem fila para colocar seus filhos nessas escolas, convenhamos, o PSOL deveria pensar em fazer alguma coisa de útil para o país. Carlo Cauti, hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo. Carlo Cauti, quero trazer aqui que essa iniciativa de propor essa ação no Supremo Tribunal Federal é de iniciativa, então, do deputado estadual Carlos Janese, da deputada federal Luciane Cavalcante e também do vereador Celso Janese, todos do PSOL de São Paulo. E, Carlo Cauti, quero trazer aqui o Janese, perdão. Quero só trazer aqui a manifestação do PSOL em relação a essa legislação, abro aspas aqui, para o deputado Carlos Janese. Vamos lá. Temos a expectativa de que a lei seja derrubada. Seria muito difícil o STF não dar uma liminar. Caso o nosso caso não seja recepcionado no STF, vamos denunciar a lei na Unesco. São Paulo tem a maior rede de ensino da América Latina e o efeito devastador desse programa é muito grande. E aí, vou ainda mais para aspas ali do deputado. O programa vai doutrinar um exército de pessoas para entrar na extrema direita. Fecho aspas aqui para o Janese, deputado estadual do PSOL. Boa noite, Carlo Cauti. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Com essas frases, já começamos o programa no grotesco. Boa noite, Pioto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mestre Augusto. Bom, primeiramente, esses deputados que ousam, se permitem falar de educação, demonstram uma profunda ignorância porque vão querer recorrer à Unesco, que é um órgão da ONU que avalia somente questões educacionais, que promove, na verdade, a educação e não tem poder judicial nenhum. Então, ou seja, eles querem falar de educação e não sabem nem para que funciona a Unesco. Nenhuma surpresa vindo do PSOL, né? Daqui a pouco, se a Unesco também simplesmente falar não temos competência sobre isso, vão recorrer para quem? Para o Tribunal Celeste? Porque, não sei, a bancada do PSOL acabou de se autoproclamar a bancada da choradeira. Porque se eles não conseguem obter nada nas urnas ou nos instrumentos democráticos normais, numa votação, numa assembleia, porque simplesmente não tem voto. Eles são um partido nanico, que não representa ninguém, senão poucos militantes, a maioria deles, inclusive, oriundos de faculdades públicas ou de escolas, muitos professores de escolas públicas, não conseguem representar nenhuma fatia relevante da sociedade. Então, eles têm que ir chorando para tribunais que, aí sim, têm um alinhamento ideológico com eles e acabam acatando esses pedidos. Mas, de novo, além dessa profunda ignorância, não saber quem faz o quê, qual órgão faz o quê, e essa incapacidade de convencer a população em votar para eles, eles ignoram os dados. Como o Piotr estava falando, escolas cívico-militares têm dados melhores, dados educacionais melhores do que as escolas tradicionais. Tem uma evasão escolar muito menor. Tem professores que faltam muito menos. Não tem problemas de drogas, não tem problemas de violência. A disciplina é muito melhor, é muito mais eficaz. O sistema de ensino é mais eficaz. E os alunos, e essa coisa é mais importante, têm um desempenho muito melhor do que alunos de outras escolas, inclusive privadas, inclusive escolas particulares, em termos de vestibular, em termos de desempenho, no mercado de trabalho, entre outras coisas. Ou seja, por que destruir aquilo que está dando certo por meras questões ideológicas? E termino, Paula, só falando, relembrando para o nosso público. As escolas públicas brasileiras, infelizmente, por tempo demais, se tornaram um bastião ideológico da extrema esquerda no Brasil. Uma esquerda alienada da população, que cada vez mais está afastando quem pode, quem tem capacidade econômica da escola pública, que retiram os seus filhos de lá e colocam em escolas privadas, e em qualquer alternativa é válida. Escolas civil-militares são uma alternativa válida, porque são escolas públicas, mas com disciplina e com ensino bem feito, como os pais. Bom, pessoal, se eu tivesse, né, a tal da condição, não sei quanto que é também, fui buscar, parece que é um pouco salgado, né, eu não sei, alguém que tenha aí algum filho que estuda em escola, sigo com o militar, se puder comentar aí para a gente ver se é muito salgado, mas eu tenho desejo, viu? Tenho desejo porque eu sou do curso justo agora. As escolas de hoje estão complicadas, e a gente vê os vídeos ali dessas crianças e adolescentes que estudam nessas escolas aí, cara, são diferenciados. É um negócio diferenciado. Educação. E por que o governo não quer isso? Porque ele quer essa palhaçada aí, ó. É, parada do BGT, Chile, que ele achou lá a mais do que do W de criança. Ah, de criança, bicho. Poxa vida, né? Aí tá de sacanagem. Tá de brincanagem com a cara da gente, né? É inaceitável um negócio desse. Querer colocar BGT, QI, V, X, W a mais de criança. Criança não sabe... Pô, criança não sabe dessas coisas, não. Criança sabe o que criança sabe. Brincar. Cara, eu tenho uma aqui de 6 anos. se deixar ela tora 24 horas brincando e quer, ela quer um adulto pra brincar com ela. Ela quer pegar, eu sei, fazer de gato e sapato pra brincar com ela. Isso ela sabe. Eu tenho uma criança aqui, moça. A minha, a minha não sabe nada dessas coisas. Nada, 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 nada. Até a negócio, ela acha que ainda é cegonha. 6 anos, muitas por aí, sabem coisa que, né? Porque assiste as novelas da Rede Gobo, né? Então a criança vê aquilo ali e fala, hum, então é assim, hum, então você tem pai que joga lá, né? O celular só joga lá na mão da criança, deixa ela ver o tic-tac aí sozinho, que não pode. Então, criança, você tem que controlar o que que ela tá vendo. Que tipo de desenho, até desenho, a minha só assiste desenho, mas até desenho você tem que ver. E tem uns desenhos de umas menininhas aí que elas, elas tipo, faz o pai de gato e sapato e faz a pirraça e bate o pé e o pai tem que ir lá e fazer. Isso aí, nem isso aí não pode, porque senão a criança vai achar que aquilo ali é a realidade. Então a criança sabe de brincadeira, gente. a criança sabe de... Isso aí é coisa pra adolescente, olha lá, adulto. É quando o negócio começa de verdade. Não agora. Quem tem uma criança de seis anos vai saber que eu tô falando. Aquelas crianças que estavam nessa tal manifestação, não sabiam nem o que que é isso. Não sabiam nem porque tava lá. que desejo que uma criança tem que não é brincar. Cara, esse povo aí passaram do limite, né? E essa outra aí do Xandarquistão? E agora? Será que o Xandarquistão vai colocar essas pessoas dentro de um ônibus, falar que vai levar elas pra casa, colocar elas dentro de um ônibus e quando elas despertarem, quando elas verem vão estar presas em um ginásio, sem banheiro, sem nada, com condições precárias, sem entender o que está acontecendo, alguma dessas pessoas aí vai ser condenada a 17 anos de prisão. Por quê? Eu tenho essa aí como pior que a outra. Porque essa tinha gente, tinha pessoas lá e o risco de acontecer alguma coisa com alguma pessoa que tava lá dentro. O medo dessas pessoas que estavam lá dentro de acontecer alguma coisa com elas. E se alguma dessas pessoas que estavam lá dentro ficar traumatizada com isso? Porque nunca se sabe. O cara chega lá com um pedaço de pau e outra, e esses povo aí puderam entrar com o que eles quiserem, porque eles não foram pacíficos, eles chegaram arregaçando, chegaram pra arrebentar tudo. E aí? O ferro que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? E a Rede Globo? Será que a Rede Globo vai mostrar isso daí? Será que a Rede Globo vai falar que essas pessoas são golpistas? É... Como é que fala? É golpista, né? É... Golpistas que atentaram contra o Estado da donacracia do direito ou manifestantes fazem X, Y e Z. Você que ainda dá audiência pra esse povo aí, comenta aí se não foi isso que eles falaram. E falaram manifestantes a favor da libertação não sei das quantas invadem tal lugar e fazem Y, X, Z, H, J, né? É assim que eles falam. infelizmente esse é o Brasil que nós temos.